Fala pessoal, como prometido no lançamento do livro Redenção Familiar, que a gente ia ajudar algumas pessoas pelo Brasil, esse é o verdadeiro sentido da prosperidade bíblica, né? Crescemos para servir, não para acumular. Não é nada espetacular, não é nada diferente daquilo que o Evangelho determina. Então, juntamos essa prosperidade na venda dos livros e vamos abençoar uma família em São Paulo, uma família autista e nós vamos comprar uma casa para essa família. O contrato vai ser assinado essa semana, mas nós continuamos precisando de você. No seguinte sentido, nós precisamos fazer uma reforma básica ali, pintura, alguns reparos e retoques na casa. Você tem algumas opções. Continua comprando os meus livros, principalmente o livro Redenção Familiar e você vai estar ajudando o fortalecimento do nosso caixa para a gente realizar sonhos como esse. Ou você pode fazer uma contribuição direta na conta do nosso Instituto Recreio. Todas as informações estão descritas aqui no livro. O Evangelho disse em Atos dos Apóstolos, por meio de Lucas, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que é aquele que recebe. Então, para nós é motivo de profunda alegria estarmos servindo essa família, abençoando essa família, fazendo por eles o que nós gostaríamos de fazer, que fizessem por nós. Então, eu e Keyla, nós temos o João, que é um filho autista. Colocamos esse foco de ajudar uma família autista porque sabemos dos desafios e a dor que isso tem em si mesmo. Então, nem todo Anderson tem uma Keyla, nem toda Keyla tem um Anderson e nem todo autista tem uma família unida, dispostos a ajudar e a servir no acompanhamento e desenvolvimento daquela criança ou daquela pessoa adulta. E é por isso que nós estamos com esse foco de carinho nessa família especial, uma mãe com muitas dificuldades ali criando seu filho em São Paulo. e a gente está aqui para estender o braço amigo, o braço cristão. E eu não quero fazer isso sozinho, por isso que eu estou fazendo esse convite para você. Essa é a oportunidade de você, junto com a gente, fazer Jesus conhecido, Jesus famoso. Todo problema é uma oportunidade de expressar a nossa fé e tornar Jesus conhecido. Então, vem com a gente nesse privilégio que vai ser ajudar a servir essa família. A casa já está comprada, então todo o seu apoio ou a sua compra do livro só vai servir para a gente reformar a casa, que vai ser de grande ajuda. E a gente espera por você. Deus te abençoe.